Então, vamos lá. Quais são as vacinas que são recomendadas aos dois meses de idade? Lembrando que, eventualmente, a gente pode até adiantar um pouco. Muita criança que vai para a cirurgia, que vai viajar, que vai ter que ser submetida a um processo imunodepressor, a gente pode adiantar desde que dentro das idades de licenciamento dessas vacinas. E quais são essas vacinas? Eu sou a Flávia Bravo, sou a gerente médica da Rede Vacine, e hoje a gente vai falar da vacinação dos bebês aos dois meses de idade. Por que é importante vacinar? Por que é importante começar com dois meses e não atrasar? É bom lembrar que todas essas vacinas recomendadas aos dois meses, elas não são vacinas com esquema de dose única. Eles requerem uma ou duas doses só para o esquema primário. Quanto mais eu atrasar, mais tarde eu vou terminar esses esquemas de vacinação e, portanto, mais tarde eu vou obter a proteção almejada e esperada após o esquema completo. Então, atrasar não se deve. Mas se atrasar, a gente pode correr atrás, a gente pode dar uma acelerada utilizando os intervalos mínimos para que, aos seis meses, essa criança esteja com esses esquemas primários em dia e toque, o seu sistema imune consiga tocar o resto da sua proteção, aguardando as próximas vacinas do calendário da criança. Então, vamos lá. Quais são as vacinas que são recomendadas aos dois meses de idade? Lembrando que, eventualmente, a gente pode até adiantar um pouco. Muita criança que vai para a cirurgia, que vai viajar, que vai ter que ser submetida a um processo imunodepressor, a gente pode adiantar desde que dentro das idades de licenciamento dessas vacinas. E quais são essas vacinas? A vacina pneumocócica, que hoje em dia nós temos a vacina pneumocócica 13 valente, em breve chegará a 15 valente, que tem esquemas iguais, são três doses no primeiro ano de vida e um reforço no segundo ano de vida. No sistema público é a 10 valente, que é aplicada no esquema de duas doses no primeiro ano de vida e uma dose de reforço. Além das pneumocócicas, lembrar das vacinas combinadas, que no sistema privado a gente tem a Hexa ou a Penta, em que a gente vê qual é o mês para utilizar, mas com dois meses de idade é a Hexa mesmo que a gente utiliza, que protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a infecção invasiva por hemófilos, a poliomielite e a hepatite B. Uma picadinha só vai fornecer a primeira dose dos esquemas dessas vacinas e por isso, reforçando, é importante que a gente não atrase. A gente só vai completar esses esquemas com seis meses de idade e aí é que eu vou poder contar com a proteção contra essas doenças. Além dessas duas vacinas, é a hora também da vacina oral do rotavírus, que no sistema privado dispõe, a gente dispõe da vacina pentavalente, que é feita em três doses e é importante seguir o calendário porque existe um limite máximo de idade para a aplicação da última dose. Então, atrasar pode prejudicar, completar esse esquema de vacinação. No sistema público, a vacina disponível não é a pentavalente, é a monovalente, em duas doses ao invés de três doses da vacina pentavalente. É importante lembrar que esses esquemas têm intervalo entre doses determinado e essa determinação, que é de dois meses entre as doses, é para que a gente atinja a proteção no período adequado para que essa criança, o mais precocemente possível, esteja protegida. É claro que, eventualmente, pode acontecer atrasos. A gente pede só para evitar atraso porque, com isso, eu estou atrasando a proteção final. Mas, mesmo com atraso, a dose anteriormente feita, ela é contada e a gente complementa com as doses que faltam a partir de então. Vacina dói. Vacina pode causar evento adverso. Mas, existem coisas que os pais podem fazer para aliviar esse desconforto do bebê. Na verdade, o arsenal de coisas que podem ser feitas tem que começar antes da vacinação. Então, é importante que, na sala de vacinação, os pais ajudem a um bom posicionamento do bebê. Para que a vacina seja bem aplicada, que ela chegue ali no músculo com o mínimo de acidente possível e, com isso, reduz o risco de eventos adversos em decorrência de algum erro, algum problema que aconteceu na administração. Além disso, hoje em dia, é mais do que comprovado por estudos clínicos, que a amamentação alivia demais o desconforto durante a vacinação. Então, os bebês podem e devem mamar enquanto são vacinados, porque a lei de reduzir a dor distrai e traz conforto para ele. E depois da vacinação, é a hora da compressa fria. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário um antitérmico, se a febre for alta, ou se o bebê estiver muito irritado com muita dor, usar alguma medicação para dor, mas isso deve ser orientado pelo pediatra assistente. Converse com o seu pediatra, mas, de um modo geral, com um gelo local, com a compressa fria local, a gente consegue reduzir em muito esse desconforto. Mas o desconforto, de um modo geral, acontece mesmo. A gente só tem que estar preparado e vigiar. Se o desconforto for demais, acima do esperado, entra em contato com a gente, que a gente vai poder orientar. Na vacine, nós temos enfermeiras capacitadas e treinadas para analisar a caderneta de vacinação do seu filho e ajudar a planejar a vacinação. Agora, se a gente está falando do bebê de dois meses, não é só a vacinação dele que é importante. É importante que os pais, os avós, aqueles que convidem com o bebê, também estejam protegidos para evitar até a transmissão de alguma doença para essa criança. Então, na hora dessa avaliação pré-vacinal, pergunte sobre sua vacinação, sobre a vacinação dos avós, sobre a vacinação de todos que convivem com aquele bebê, inclusive os irmãos mais velhos. Nós teremos prazer também em orientar a atualização dessas vacinações. Bom, qualquer dúvida, qualquer informação a mais, nós estamos aqui prontos para atender. Dá um like e procura nossos canais de comunicação, que a gente pode ajudar bastante.